O investimento em irrigação agora também vai contar com a iniciativa privada. É o projeto do Baixio do Irecê na Bahia, que foi leiloado nesta quarta-feira na B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo. No primeiro leilão de irrigação do Brasil, parte do projeto do Baixio do Irecê foi arrematado por mais de 83 milhões de reais pelo Fundo Multistratégia de Investimento no Exterior. Um bilhão e cem milhões de reais devem ser investidos nos próximos 35 anos, com previsão de beneficiar mais de 250 mil pessoas e gerar cerca de 180 mil empregos diretos e indiretos. Nós vamos atrair indústria com esse projeto, nós vamos aumentar o comércio da região, gerar emprego, gerar renda e desenvolver aquela região do oeste da Bahia. O Baixio do Irecê é considerado o maior projeto de irrigação da América Latina. Localizado no Médio São Francisco, entre os municípios de Chique-Chique e Itaguaçu da Bahia, está dividido em nove etapas, que abrangem uma área total de 105 mil hectares, dos quais 48 mil são irrigáveis. As etapas 1 e 2 somam 16 mil hectares irrigáveis e já estão em fase de ocupação. São 42 quilômetros de canal, estação de bombeamento principal, adutoras, estação de pressurização e infraestrutura de energia. As etapas 3 a 9, concedidas nesta quarta-feira à iniciativa privada, correspondem a 50 mil hectares, sendo 31 mil irrigáveis e 19 mil não irrigáveis. A gente começa a aumentar 10% a área irrigável do estado da Bahia. É muito significativo a gente acrescer 10% na área irrigável de um estado. E a gente não faz só o maior perímetro de irrigação do Brasil, a gente faz o maior perímetro de irrigação da América Latina. E a gente faz o maior perímetro de irrigação do Brasil,